Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês. Mostrar pra vocês esse agave, olha que lindo. Eu tenho uns agave desses lá na frente da minha calçada, acho que eu nunca fiz vídeo sobre ele. O meu é imenso, preciso dar uma podada pra ficar bonitinho assim, porque eles ocupam quase toda a calçada. Esse fica gigante. Se for plantar ele no vaso, tem que ser um vaso grande pra poder dar espaço e ir tirando as mudinhas novas, porque eles enchem mesmo de mudinha. O meu lá tá bem cheio, bem cheio mesmo e tá gigante. Mas sabe o que eu quero mostrar pra vocês? Esse daqui é bem menor do que o meu. E olha a flor linda que ele deu. Esse aqui é outro canteiro. Olha como que é linda a flor. Eu fico louca que o meu dá essa flor, não deu ainda. Dizem que quando a flor dá, essa aqui acaba morrendo, mas eu não sei se é verdade. Olha que bonito que ficou aqui. Ficou bem pequenininha, né? Tem um monte de abelhinha aqui, essa parapoá que a gente fala. Bem cheio mesmo, onde é que ela abriu. Olha como que é bonito. Eu fico sonhando o dia que o meu abra a flor, mas tá difícil. Olha o meu. Olha o tanto de... Esses negocinhos gostam de grudar no cabelo da gente. Ai, como é linda a natureza, né, gente? Olha que beleza, né? Fica assim, bem grande. Depende do ângulo que a gente... Olha, parece uma cabeça de pato. Mas essa aqui não tá muito, não. Mas é pra mostrar essa... Essa flor. Olha que linda, delicadeza. Ai, gente, eu amo a natureza. Eu acho tão bonito. Só nos dá alegria, paz. E a vocês que assistem os meus vídeos, se gostarem, dá um like. Se inscreve no meu canal, tá bom? Sem vocês, o meu canal não tava crescendo tanto. Agradeço cada um que vem, que se inscreve. Agradeço os que vêm também. E não se inscreve, mas que visitam. É muito gratificante pra gente, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.